Bom dia para você, tudo bem? É um prazer para a gente estar aqui de volta. Estamos aí conversando um pouquinho e chegamos agora a um momento muito especial. Momento para a gente estudar um pouquinho mais sobre a adoração. Sabe, quando a gente está estudando e entendendo o que é a adoração, nós começamos a perceber como Deus é maravilhoso. Sabe, o verso que nós lemos no começo dessa semana, que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, no verso 29, diz que adorar a Deus é belo, porque isso transmite beleza e santidade. Sabe, estar com Jesus é algo agradável. Nós bem sabemos que no mundo o pecado é degradante, o pecado é feio, o pecado é sujo. Mas estar com Deus é lindo, é belo e é maravilhoso. Por isso adorá-lo é tão bom. Por isso que eu quero também trazer para você um texto importante. Se você estiver com a sua Bíblia, abra ela de novo aí. Abra comigo nesse mesmo livro de 1 Crônicas, no capítulo 16. Vamos ler o verso 36. Olha o que ele diz aqui. Esse é o final daquele momento de adoração, em que eles tiveram ali em 1 Crônicas 16. E você percebe como é maravilhoso. E como eles entenderam que Deus, em seu infinito poder, deve ser adorado de eternidade em eternidade. O povo de Israel tinha uma missão de ser uma luz maravilhosa em meio ao povo. E tendo um estilo de evangelismo em que eles seriam um farol a iluminar as outras pessoas. A mostrar para eles o caminho que deveria ser. E que a vida deles fosse um exemplo. Mostrando para todos que ali sim, esta era uma nação em que Deus estava. E quando Deus está, tudo funciona. Tudo é ideal. E claro, tudo é belo. Se a gente tomar esta iniciativa e esta ideia para os dias de hoje, vamos entender que Deus também nos chama. Diferente de Israel, a diferença agora é que nós não ficamos parados esperando que os outros venham até nós. E conheçam esse Deus. Mas nós vamos até as outras pessoas. Mostramos para elas quem é este Deus maravilhoso. Mas sinto de dizer que se esse Deus não estiver junto com você. E se você não transmitir a beleza do que é adorá-lo. Infelizmente, você não vai estar mostrando para as pessoas realmente que o bom belo é estar com Deus. Você precisa sentir no seu coração a beleza que é estar na presença de Deus. E a alegria e a motivação de estar ao lado dEle. Que você possa reconhecer que Deus e estar com Ele é maravilhoso. É belo. É lindo. Se você não viver isso na sua vida, e se sua vida não for um multidor, exemplificando para as pessoas que adorar a Deus é a melhor coisa, infelizmente, não podemos convencer a ninguém. Porque muitas vezes a gente pode chegar com as palavras e dizer, olha, eu sou um cristão, eu adoro a Deus, eu quero segui-lo, então siga-o também, porque isso é muito bom. Mas a pessoa olha para você e pela realidade da sua vida, infelizmente, ela começa a entender que aquilo não é verdade. E que você, na verdade, não vive aquilo que sai da sua boca. Então, a pessoa claramente não vai aceitar e não vai seguir por este caminho. Que você possa transmitir a beleza de adorar a Deus em suas palavras, em suas ações. E como um espelho, você reflita a glória do maravilhoso Pai. Amém? Amém? Convido você para fechar os olhos e pedimos que o Senhor nos ajude a sermos esse espelho, a refletir a glória do nosso poderoso Deus. Feche seus olhos. Deus poderoso, obrigado a Pai. Obrigado por nos ajudar a entender cada vez mais que adorar o Senhor é belo, é maravilhoso. E que precisamos transmitir isso para as outras pessoas. Transmitir a todos o quanto adorar o Senhor é bom. Que o Senhor nos auxilie mais uma vez. Pedimos isso em teu nome. Amém. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.